Esse programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite. A partir de agora se acompanha as informações do setor policial na segunda edição do Diário que está no ar. Acompanhe as manchetes do programa de hoje. Agricultor morre após cair em triturador. Homem esfaqueado é encontrado morto na frente de casa. Polícia Federal prende quatro envolvidos em contrabando em Barracão. Homem fica ferido após ser atropelado no centro de Dionísio Serqueira. E vamos com as informações. Olha, um grande abraço a você que me acompanha, você que nos prestigia com essa maravilhosa audiência. Você pode acompanhar também pelo Facebook da TV Beltrão. É ao vivo onde você estiver, em qualquer parte do Brasil, do mundo. Se você quer assistir na sua cama, lá só tem internet, então você pode acessar o Facebook da TV Beltrão e ir assistindo. Aos aniversariantes de hoje, muita paz, muita saúde, muitos e muitos anos de vida. É o que nós aqui do Diário da Informação desejamos a todos vocês, telespectadores, aniversariantes. E claro, extensivo a todos os aniversariantes de hoje. Informações na tela, PR-475, ontem de madrugada, por volta das quatro e pouco da manhã. Uma saída de pista, capotamento, quatro jovens estavam dentro. Dois deles se feriram gravemente. Confira os detalhes. O acidente foi registrado na rodovia entre o trevo da PR-475 com o PR-180, por volta das cinco horas e trinta minutos. Um veículo Gold, Francisco Beltrão, conduzido por um rapaz de 20 anos, seguia sentido a Nova Concórdia. Quando saiu da pista, bateu em uma árvore e caiu em uma vala. O condutor e o passageiro de 18 anos tiveram ferimentos moderados. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e encaminhados ao Hospital Regional e Hospital São Francisco. Os bombeiros precisaram cortar a lataria do veículo para retirar um dos ocupantes do carro, que ficou preso às ferragens. Outras duas pessoas, que também estavam no veículo, não se feriram. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. Olha, saída de pista, domingo de madrugada, um pouco de neblina, o tempo não estava propício para andar rápido. Eu não quero entrar no mérito da questão aqui, não me interessa o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Só que a gente sempre se preocupa porque estavam jovens dentro desse veículo. E os pais em casa, muitas vezes, acordam e o filho não está, fica aquela angústia, aquela tristeza. Onde é que está meu filho? Tantas coisas já aconteceram. E aí vem a notícia. O filho está internado no hospital porque se acidentou no trânsito. Eu sei disso. E eu falo com propriedade porque a gente também tem filhos, né? E a gente também, né? Os filhos são, não estou dizendo que saiam, estejam por aí fazendo bagunça. Mas aquela preocupação, aquela coisa, enquanto o filho não chega em casa, é constante para os pais. Principalmente pais que se preocupam com o que os filhos estão fazendo, onde os filhos estão e como eles estão, principalmente. Vamos aos recados. O recado agora é para você dormir bem. É claro, sonhar e colchões. Maio, é mês da Mamãe Maravilha aqui na Baixa Colchões. Preços e condições direto de fábrica para você. Dois travesseiros de brinde e aquela entrega especial, imediata e própria. Então você vai vir para a Baixa, vai adquirir o seu colchão no melhor preço à vista já visto. Ou em 10 vezes no boleto ou 12 vezes no cartão. Está esperando o quê? Vem para a Baixa e saiba por quê. A gente vende mais. Vem para a Baixa Colchões. Olha, combustível de qualidade, sinônimo de economia. Porque quanto mais alta a qualidade, mais quilometragem por litro e mais durabilidade ao motor do seu veículo. No Posto Beira Rio, você encontra combustível com a qualidade 100% de piranga. Troca de óleo computadorizado na medida certa. Tem serviço personalizado. Troca de óleo, que eu já falei. E também tem posto de lavagens. Em anexo ao Posto Beira Rio, tem a loja de conveniências. E também tem uma panificadora. De manhã à noite, os mais saborosos pãezinhos, os mais saborosos produtos na panificadora. É onde você vai poder tomar um café muito gostoso e saboroso. Enquanto o pessoal abastece o seu veículo. Auto Posto Beira Rio. Tem também os quilômetros de vantagem. Você abastece, cadastra os quilômetros de vantagem. E aí você vai abater os quilômetros de vantagem acumulados na compra de produtos da rede de piranga. E também ao abastecer o seu veículo. Somando, você vai ter o combustível da mais alta qualidade. A qualidade 100% de piranga. E o menor preço em combustível no Posto Beira Rio, na Avenida Cristo Rei. E olha, teve acidente gravíssimo. Vamos com mais informações. BR-163, sábado à tarde. Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. Ceifou a vida de um jovem de 20 anos. Acompanhe na reportagem do Luca Maciel. Envolveram-se na colisão um corola com placas de cascavel e uma CG-150 Titã emplacada em planalto. Com o impacto da batida, o condutor da moto, Marcelo Pagel, de 19 anos, teve uma das pernas e a mão arrancadas e morreu no local do acidente. A criminalística fez a perícia no local. E em seguida, o corpo do jovem foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O condutor do carro, Carlos Alberto Zafari Jr., de 24 anos, teve ferimentos considerados graves e foi encaminhado ao Hospital Sudoeste de Capanema pelo corpo de bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada e enviou uma equipe de agentes que registraram o caso. Olha, imaginem a família desse jovem. Outro jovem trabalhador estava andando na pista dele, na pista certa. Quando, de repente, uma ultrapassagem mal sucedida. Uma ultrapassagem num momento que não poderia, em hipótese nenhuma, o condutor desse automóvel estar fazendo. Matou o jovem de 20 anos. Matou. E aquilo que eu sempre falo. Vou continuar falando até que os nossos representantes na esfera federal, os que podem mudar a lei, mas que esquecem de fazer isso, se conscientizem e acabem fazendo o que devem fazer, que é adequar as leis conforme os fatos acontecem no dia de hoje. Isso aí, ao fazer uma ultrapassagem dessa. O motorista sabe que corre um risco muito grande de bater e desmatar alguém. E foi o que aconteceu. E eu, na minha opinião, se fosse eu que mandasse, se fosse eu que tivesse o poder de mudar as leis, eu mudaria. Para que, num caso desses, seria o homicídio doloso. Que o cara ficasse preso em flagrante. Que ele fosse preso em flagrante. Por que um jovem de 20 anos com a vida pela frente, ser morto covardemente num acidente de trânsito dessa forma, como os demais que têm ocorrido na maioria das vezes. Ninguém está livre de se envolver num acidente. Mas num caso desses aí, é muito dramático. Vou falar para você. Aliás, eu não vou falar. Quem vai falar é o Tetinho. Presta atenção. E aí, galera, Tetinho Joias continua com uma promoção espetacular para você. Agora, para o Dia dos Namorados, com 30% de desconto, toda a loja. Não é produto identificado, não. É toda a loja. Então, você vem até Tetinho Joias, escolhe e leva em cinco vezes no preço da vista, com 30% de desconto. Tetinho Joias, fica na Avenida Július Cavaleiro, número 548, ao lado da foto central. Abastecedora de combustíveis do Beltrão Limitado é a única empresa autorizada pela ANP para a entrega de combustível a domicílio. Então, para você que vai precisar de combustíveis, abastecedora de combustíveis do Beltrão Limitado. Entrega com segurança, rapidez, seriedade, motoristas treinados, caminhões tanque com bomba medidora com aferição polimétro e também os motoristas treinados. Combustível de altíssima qualidade. Precisou de combustível na sua propriedade, indústria ou comércio? Abastecedora de combustíveis Beltrão Limitada. Olha, andar na moda, se vestir bem, economizar e vestir bem a família, você já sabe, é no doidão. Deixa eu fazer um convite para você, dona de casa, que está assistindo a TV Beltrão. O doidão preparou algo incrível para deixar sua casa mais bela. É a Semana do Tapete aqui na Loja Doidão. Tapete para sua sala, cozinha, banheiro, toda a linha de tapeçaria aqui na Loja Doidão com 20% de desconto no A Vista ou 10% no Praza. Aproveite. Semana do Tapete. Lojas Doidão. 20% de desconto. E agora nós vamos com mais informações, nós vamos para o outro lado, lá do posto de Capanema, nós vamos a Clevelândia. Sábado à tarde foi registrado um homicídio lá em Clevelândia. Um homem foi encontrado morto. Ele morava sozinho, mas recebia visitas frequentemente dos amigos. E quando um amigo chegou à tarde, acabou, à tardinha já, acabou encontrando esse morador já sem vida. Caído, né, caído, quase que no portal da casa, no gramado, mas uma faca ensanguentada foi encontrada dentro de casa. Acompanhe os detalhes. O homem tinha 41 anos e foi encontrado no início da noite de sexta-feira em frente à sua residência, no bairro Araucara, em Clevelândia. Cleverton Elias Tonial, de 41 anos, morava sozinho na residência e foi achado por um amigo. O IML de Pato Branco foi acionado para recolher o corpo e agora a polícia civil investiga o caso. Segundo constatado pela PM, Cleverton tinha diversos ferimentos provocados por golpes de faca e dentro da casa foi encontrada uma faca com sinais de sangue. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência eu volto com mais informações. Churrascaria São José, em frente ao Terminal Urbano na Rua Antonina, no centro de Francisco Beltrão, atendendo diariamente até as 19 horas. Cafés, almoço, almoço por quilo, marmitex, marmitas e também o espeto corrido mais saboroso da região com o melhor preço. Churrascaria São José, mais de 30 anos de experiência. Todos os primeiros sábados do mês serve porco recheado no sábado ao meio-dia. Churrascaria São José. Preservar as boas lembranças é sinônimo de respeito à memória de quem nos deixou. O Cemitério Jardim da Luz é um dos mais belos cemitérios Jardim do Estado. O contato com a natureza transmite paz e tranquilidade, sentimentos essenciais para suportar a saudade. O PASC e a funerária São Cristóvão têm as melhores condições para a compra de jazigos. Cemitério Jardim da Luz. Porque as boas lembranças merecem um lugar especial. Cadê o meu almoço? O fogão não funcionou. Me dá uma água gelada. A geladeira também estragou o amor. E o que deu no ar-condicionado? E uma hora pra outra parou. Tua roupa tá suja e a máquina pifou. Meu Deus, o que é que eu faço? Chama logo a solução. Liga 35205155. Chama logo o Brás Menão. E voltamos agora com mais informações. Olha, nós vamos a Barracão. A Polícia Federal já vinha investigando a tempo uma quadrilha, uma suposta quadrilha de contrabando de produtos. Pois nesse final de semana caiu a casa, quatro pessoas. Uma do Rio Grande do Sul, parece que duas de Santa Catarina, outra aqui do Paraná. Foram presas pela Polícia Rodoviária. Aliás, pela Polícia Federal, por agentes da Polícia Federal. E mais, vários produtos foram apreendidos. Quatro homens que estavam em uma residência no bairro Jardim Capanema, em Barracão, foram presos juntamente com produtos contrabandeados. O local era servido como depósito para os produtores. E além dos homens, três brasileiros e um argentino, policiais também apreenderam três veículos, que eram utilizados no transporte das mercadorias. Um dos veículos, inclusive, estava carregado com caixas de vinho e seria levado para o litoral catarinense. A Polícia Federal recolheu ao todo 120 caixas de vinho e 230 caixas de desodorante. A Polícia Federal recolheu ao todo 120 caixas de vinho e 230 caixas de desodorante. Todos os envolvidos foram ouvidos ainda no sábado e poderão responder por crimes de contrabando e descaminho. E olha, quando você tiver algum serviço para fazer aí, fale com o pessoal da Pontual Terceirização. Pontual Terceirização, serviço de condomínios e empresas, limpeza de fachadas e postos de combustíveis, serviço de pinturas, lavagem de telhados, serviço de jardinagem em geral, limpeza de grados e portões automotivos e lavagens e aviários de casas. Pontual Terceirização. E vamos com mais informações. Vamos a Santa Isabel do Oeste. Santa Isabel do Oeste perceberam que tem aparecido muito no setor policial, principalmente de acidentes de final de semana, pois teve mais um nesse. Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de sexta-feira, na extensão da Avenida dos Pinheiros, sentido a rodovia PR-281, em Santa Isabel do Oeste. Os veículos envolvidos foram um caminhão Mercedes-Benz 608, placas de Planalto, e um Chevrolet Corsa, placa de Santa Isabel do Oeste. O condutor do Corsa e o passageiro sofreram ferimentos leves e foram socorridos ao Hospital Municipal de Santa Isabel do Oeste. A ocorrência foi atendida pelo SAMU, Defesa Civil e Polícia Militar. Eu estou encerrando o programa, mas vou deixar um atropelamento ocorrido lá em Barracão, que deixou uma pessoa ferida. É, mais um acidente lá na Tríplice Fronteira, lá em Barracão. Mas agradeço a audiência de todos vocês, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Nós voltamos amanhã com notícias do setor policial a partir das 12h40. Mas, sete da manhã, você fica bem informado com notícias da manhã com Matheus Vianna. Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus. O atropelamento aconteceu no início da noite de ontem, no centro de Dionísio Cerqueira. Segundo informações, a vítima teria saído de um estabelecimento comercial e, ao tentar atravessar a rua, foi atropelada pelo carro, com placas de Santo Antônio do Sudoeste, conduzido por uma jovem de 23 anos. O homem atropelado, de 33 anos, teve escoriações e suspeita de fratura na clavícula. Ele foi encaminhado à casa hospitalar pelos bombeiros. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência. O homem atropelado, de 33 anos, teve escoriações e suspeitações. Obrigado.